É isso aí ó, hoje clipe Ig Davi, tá bom? Essa música não dá, só teu refrãozinho aí filhô O atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados Eu cheguei, não mexi com ninguém, o resto só no videoclip Foda, tá? Ó, teoria, respeita o Tófilo E teoria Ave Maria, tinha que ser teoria Eu cheguei, não mexi com ninguém Eu tô com os meus parceiros, bebendo o dia inteiro só pra começar Eu não fiz ninguém de refém, elas querem dinheiro Me enquadra e tira foto, muito e tudo e dá O rei seu destino é o regente, lá ninguém é decente Tem várias que mentem, só pensei transar 40 mil Investi nos dentes, tem uns cara carete E não tem uns de verdade, só que essa cara é louca O atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados Foda, tá? Foda mais aí, ó, aguarde, entendeu? Começando tá Bebê do dia inteiro só pra começar Eu não fiz ninguém de refém Elas querem dinheiro Me enquadra e tira foto, muito e tudo e dá O rei seu destino é o regente